Fala galera, beleza? Bom dia, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem acompanhou toda a saga do Del Rey Mustang É isso aí rapaziada Fiz negócio no Del Rey Mustang, beleza? Fica ligado aí Vamos fazer a correria, porque o cara ele vem do interior Ele falou que ia vir na sexta, hoje é quarta, ele já tá vindo aí Então eu tenho que agilizar, eu tenho que ligar o tanque É... só Colocar o cinto, comprei ontem o cinto de segurança pra colocar nele Tá com o tapeceiro E vamos que vamos Vamos comigo Vamos na correria Eu vou passar ali, que a bateria dele tá lá no rapaz da moto, tá mexendo na minha casinha Vou pegar a bateria, vou lá no Claudivan Porque Claudivan, o Diego lá mexeu nele, tirou a boia velha Tá ligado? E deixou sem boia Vamos ter que comprar uma boia nova pra ele e ligar o tanque Fechou? Vamos lá pegar a boia, a bateria Levar ele lá pro espaço para as ruas, tirar o tanque Lavar o tanque e colocar no lugar Acelera, acelera Vamos que vamos Vim no Claudivan aqui pra ele arrumar pra mim O camarada não conseguiu arrumar, vamos voltar pra trás Olha o motor machão ali, ó, pra gente colocar nada 10 Cadê, baby? Cadê o retrovisor? Instalou o retrovisor? Instalou o retrovisor? Cadê? Ah, isso aí Vou lá, Claudivan, vai lá devagar demais, cara Ah, devagar Não conseguiu Quase que eu bato no carro dele ainda Olha o retrovisor que eu pintei ali pro baby, ó Ah, Claudivan, aqui é profissional, rapaz Funileiro Vamos lá, vamos lá Achei Badeira no corda, bão Mas beleza Vem lá com ele lá Eu levo lá pra ele Rapaz, o engate salvou, hein Amassou um pouquinho Amassou o engate Amassou Confundou um pouquinho pra dentro Aí ele vai mandar arrumar É fácil não, rapaziada Vamos lá, buscar essa boia, hein Tá saindo caro essa boia pra mim, hein Nossa Boia do Del Rey Boia do Del Rey Acelera, hein Valeu, Claudivan Até perdido minha boia Carro velho é sim, rapaziada Desmontou guarda Porque você vai precisar da peça, hein Você tá doido Vamos que vamos Agora vamos pro espaço ou parar nas ruas Seguinte, seguinte Eu vou lá no eletricista Porque uma seta Não tá ligando Na meia luz E nenhuma luz de freio Na meia luz Porque o senhor Dumbinho Comeu o fio de novo Vamos lá Parte elétrica, ok Meia luz funcionando Tudo funcionando agora Dumbinho já deixou a herança dele Agora partiu Espaço ou parar nas ruas Tirar o tanque Lavar ele Colocar a boia nova Tá pronto Tem que ir atrás do limpador de para-brisa Não tem limpador de para-brisa Acelera Vamos ver se eu acho o bracinho lá Vamos colocar nele Bora Rapaz O cara que vai levar o Mustang Já chegou Eu vou lá no posto Lá buscar ele Mustang Deixando espaço ou parar nas ruas Aqui Tirei o tanque Lavei o tanque Coloquei uma boia nova É... A trava da boia O cara não mandou Mandei o Uber Foi lá, trouxe para mim Colocamos Almoçamos E agora estamos indo lá buscar o rapaz Para nós irmos no cartório Fazer a documentação Vamos que vamos Ninguém imprimiu o papel lá Vamos lá buscar o cara lá Que está vindo com a moto Né Dumbinho Vai ter a Mustang Para você subir em cima, malandro Vai vir comigo, né? É, ué Estou filmando aqui O que você acha De ficar menos um carro Aqui em casa? Olha, eu acho bom Mas eu acho ruim Porque eu tenho um dolo De fazer as coisas E você não tem Eu não tenho Dó Que dó Eu tenho Ah, é? Ah, é? É, Mustang Vamos lá Ó Ele vem aqui, ó Travão Entendeu? Não, chega Só um pouquinho Aqui, ó Aqui Isso aí Aí, rapaziada Eu estou mostrando Para ele aqui O Mustang Os detalhes Todas as adaptações Acho que é da Mariana É Todas as adaptações Tudo certinho Para não ter erro É Vamos guardar a moto Vamos mostrar a moto ali Tá aí Essa é a moto RD 350 Agora nós vamos no cartório Lá fazer a burocracia Aí depois já Libera o cara Beleza? Então é isso aí Vamos lá Cadê a chave dela? Vamos funcionar ela Vai, pode funcionar Chuva, chuva Já reconhecemos os documentos aqui Tempinho bom Tempinho bom para andar de carro conversível Agora é um tempinho bom para andar de conversível Vai parar já E é isso aí galera Troquei o Del Rey Mustang William, você trocou ele em que? Ele me deu A moto Um sistema de som E uma máquina de lavar Zerinha Gastei William, por que você trocou? Eu preciso Terminar a minha obra A moto Eu creio que eu consigo vender mais rápido Que o Mustang Mustang é para quem gosta de adaptação A moto é original Já vou dar entrada na placa preta dela Ela vai ser placa preta William, que moto é essa? Essa é uma RD 350R Tá bom? YPVS Ela é a sucessora da Viúva Negra É a mesma Ela é até mais forte que a Viúva Negra Ela tem um sistema de YPVS Que a 7000RPM Ela abre outra válvula Ela faz PUM E vai É nessas horas que o cara morria Entendeu? Então tem que tomar cuidado Beleza? O que não é original dela? É o retrovisor que é de CBR Mas é muito semelhante E a exceta que é de Titan Que vocês vão providenciar, né? E esse sistema de escapamento Mas ela veio com o sistema de escapamento ali Original Tá bom? E a bicha É bruta, rapaz É bruta Vamos tentar ligar aqui Vamos ver se eu peguei a manha É a moto do chaspion Voltou dois tempos Ela é 350 Mas ela é forte Igual uma 700 Ela é o dobro Ela é uma das primeiras motos A pegar 200 por hora Cê tá maluco? RD 350 Olha o cheirão de óleo desse tempo Olha Mas, hein, rapaziada Mas, hein? Ah, garoto Olha a minha brutalidade Rapaz Empolga a gente, hein? Que pena tá chovendo Senão eu ia com ela Tem que ir lá no espaço O palo nas ruas Mas é isso, hein, rapaziada Vamos se despedindo do Del Rey Mustang Expliquei a missa inteira pra ele Pra não ter aquele problema De depois trocou, arrependeu, tá? Tudo O que é adaptado O maçanete que abre por dentro Capô O jeito que tem que abrir Tudo, tudo, tudo O que tem O que não tem O que tem que fazer Ó, coloquei Coloquei Como que fala? Ó Boia Boiazera Limpei o tanque Tá tudo Transparente Tá bom? O Willian, ele vai transferir O carro, transfere Com o despachante, transfere O Detran, ele é uma adaptação, né, cara? Nós estamos no Brasil Não se esqueça disso Beleza? Pra rebaixar o carro Tem lugar que não aceita É Eu acho que eu vou de moto, hein Eu vou lá no espaço Pra lá nas ruas de moto Acelera Melhor, tá chovendo O chão tá molhado Não conheço a moto ainda Outro dia vai ter o vídeo Do rolê dela Ó Vamos estrear nosso capacete Do cachorro louco Na RD350 É isso aí, meus amigos Essa moto é pra vender, tá? Quem quiser comprar Entra em contato aí comigo E vamos ver Troca o material de construção também Muitas vezes você tem um nome bom Dá de financiar pela caixa Manda a moto pra você Em qualquer lugar do Brasil Fechou? Vamos que vamos, rapaziada Aí, rapaziada Agora nós vamos O Márcio vai gravar A RD350 aí Grava nós aí Ó o capacete Nossa, esse aqui, ó Esse aí é o seu? É, esse aí Vamos lá E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, na hora que ela bate ali, na hora que dali que eu senti, na hora que ela bate 7000 RPM, ela abre a segunda válvula. Ela faz assim, ó... Massa. Massa. Tá aí, rapaziada. RD 350. Fala, Davi. Massa, massa. E aí, Miguel? O que você achou da moto do Jaspion? Massa, hein? E aí, Davi? Você quer andar de moto, Davi? Não. Eu quero andar de moto. Gostou da moto? Gostou da moto? Não. Ah, não é meu irmão. Ah, Dumbinho. Dumbinho se alimentando com osso ali, ó. É. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Despeça do Mustang. Curta e compartilha. Tamo junto sempre. Fique ligado que agora tem RD 350 no canal mais burro da internet. Valeu.